Eu tenho um amigo que mora no meu coração Ele me amou mesmo antes de eu nascer É muito bom ser de Jesus porque ele me escolheu O meu coração é dele, dele também é meu Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Eu sou de Jesus e ele também é meu Eu sou de Jesus e ele também é meu É meu Tenho um amigo que mora no meu coração Ele me amou mesmo antes de eu nascer É muito bom ser de Jesus porque ele me escolheu O meu coração é dele, dele também é meu Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Eu sou de Jesus e ele também é meu Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Eu sou de Jesus e ele também é meu Sou todo mundo junto cantando Ninguém pode ficar parado Sou do meu amado e meu, amado é meu Sou do meu amado e meu, amado é meu Sou do meu amado e meu, amado é meu Sou do meu amado e meu, amado é meu Sou do meu amado e meu, amado é meu Amado é meu amado e meu amado é meu Amado é meu amado e meu amado é meu Amado é meu amado e meu amado é meu Amado é meu amado e meu amado é meu amado é meu Tchau, tchau.